Música Calma, a gente precisa se concentrar nessa investigação Ah não! Ah mano, pau de graça, velho Ele tem que tremer, ele tem que tremer, mano O que queriam contratar se isso? Eu não faço negócios com empregado, só fui empregado Vamos enviar a parte da bocina Não, não! Vamos colocar os dedos de gravação só alguns Só alguns, cara Aquela gravação aqui do filme, bota aqui em mim A gravação do filme aqui tá um negócio meio louco ali Sai hoje o filme, viu? Assistam lá, hein? O poderoso filhão Isso mesmo Vai sair hoje, viu, galera? Deus quiser Pode dar uma frisada Surradinho com a mole Agora sim, agora é a pele de mim É, é bem manso É a pele de bem a noite agora Só uma mole na cara Acho que você não sabe quem está no comando aqui Vai encarar, meu irmão? Vai 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 Ah, vai Vai Ai mano, ai Oh shit man, oh Bora puta A parte da música vai tá com o presidente O que que tu tá gravando agora? Ah, para de gravar já Pembas, pembas, muitas pembas Ai ele tá vendo o enquadramento Será? É, só de boa Ah, ah, ah Ah, ah Ah Uh, uh, uh Uh, uh Ah, ah Ah Acompanhe Mano Me acompanhe Claro Antes de tudo Não importa o que façam Não importa o que aconteça Se você te respeitou a ordem Seu vagabundo Seu insolente Você deverá respeitar a ordem Como você respeita sua vida Perdão, ministro Não vai acontecer novamente Que seja Diga-se de passagem Aaaaaaah Arrói Bossa, corneões Tá de brinquedo, gente, mini Pausa, porra Vai Isso é muito bom, meu, ministro Mentira Cinco mil Relativa Coisa Sabia que eu vai cair de novo Sabia que eu vai cair de novo Sabia que eu vai cair de novo Quehor O que foi, cara? Sabia que o Vasco caiu de novo. Verdade. Sabia que o Vasco caiu de novo. Sabia que o Vasco caiu de novo. Sabia que o Vasco caiu de novo. Quando eu contratei você? Antes de vocês, havia um parceiro meu chamado Bob. Vocês são surdos? Pergunta pra vocês. Vocês são surdos? Vocês são surdos? Não, senhor. Eu tô... Seus desgraçados! Vitório! 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 Para, para, para! Vitório! Vitório! Eu tava de maracutaia ali atrás. Eu tava de maracutaia ali atrás. Eu tava de maracutaia ali atrás de pijão. Eu tava de tocaia olhando vocês. Doce. Você não estorrapado o império que nós construímos aqui? Bruno! Cu Mano. Parou! Espera, animal! Não falei ainda pra gravar. Vocês estão mortos desgraçados! Ele já tirou. Caramba! Porcaria! Pera aí mano, tem que aparecer a tua cabeça! Não, não porra! Tira tua cabeça, ele não vai morrer! Psss! 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 Ai meu cabelo! Psss! Psss!